Caramba, não sabia que dava pra comprar Red Bull na Shopee não. Vou deixar o link aí na descrição, quem quiser dar uma acessada, uma conferida. Mas tem até energético na Shopee. Bem bacana, hein? Sabia não. Olha lá que legal. Sabia que dava pra pegar. Será que tem outros alimentos também na Shopee? É que tem entrega que os caras fazem muito rápido, né? Os caras entregam em um dia. Muito rápido. Da hora. Bom, quem quiser dar uma conferida aí, eu não sabia não. Novidade pra mim isso aí. Ah, tem a sessão de alimentos aqui, ó. Quem quiser dar uma acessada e uma conferida aí no link da descrição. O que é isso aí, ó. E a sessão. O que é isso aí, ó.